Meu cu, tô atrasada, não me programei aqui no lanche, vou tentar abrir aqui, levando uva, queijo, bolinha de cenoura e nescau para Gabi, porque não fiz suco ontem, não vai dar tempo de fazer agora, vai ser isso mesmo, amanhã eu me programo, para a Lara a mesma coisa, menos o que, de que a Lara não gosta. Olha para frente, a mochila é maior que ela. E aí Gabi, lástão. É a mamãe, 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 a mamãe. É que eu tinha visto só a senhora aí falando que a senhora não foi entregada, é a mamãe. Gabi, foi bom, o coleginho foi, olha aí a mamãe, você brincou? Brincou? Cadê a Lara? Vamos esperar a Lara? Lara vai descer, olha lá em cima, olha lá em cima, olha lá em cima, olha lá em cima. Coragem. Atravessar a rua. Me dá mal, me dá mal. A vovó ali, olha, tem para ajudar. Então, meu povo, me sentei aqui nessa bagunça, ali ficou as coisas da papelaria, olha. Para falar um pouco, né, aí da voltar às aulas das meninas, no caso, voltar às aulas da Lara e aula da Gabi, primeiro ano da Gabriela. Sim, ela está estudando. Tem gente que diz, ah, Inata, mas ela é tão nova. A Lara também entrou com dois anos e uns meses e não me arrependi, não me arrependo também, porque está sendo, vai ser uma experiência maravilhosa, né? Está sendo, o processo foi uma experiência maravilhosa de estar comprando todo o material, mas eu sei que lá no colégio ela é muito bem cuidada, assim como a Lara foi, os profissionais de lá são maravilhosos. Os professores, sabe? Eu me sinto, eu sinto aquele colégio como se fosse minha segunda casa realmente. Eu não tenho medo, assim, de deixar minhas filhas aos cuidados deles, porque eles sempre zelam, né, pelos alunos e isso é muito importante. Então, ela chegou super bem, já está de noite, né, agora que eu estou conversando aqui. Ela chegou super bem, chegou dizendo que queria ir para a escola amanhã e dizendo que tem amigas. Mãe, eu desci no escorrega com as amigas. A gente, olha, é engraçado, eu, mulher, tu já tem amigas, ela, eu já desci no escorrega com as amigas. Ô, meu Deus, foi a mais linda. E uma coisa, ela não lanchou. Eu acho que pela empolgação, né, do dia ali, a primeira vez, ela comeu dois pedacinhos, dois pedacinhos de uva e dois pedacinhos do pão que eu mandei, né, um misto de queijo, que ela gosta. Dois pedacinhos, assim, pequeno, né, porque eu cortei os quadradinhos e voltou ao bem dizer todo. E é isso, meu povo. Eu estou, vou ficar postando lancheira, o dia a dia, né, chegando lá no colégio, vou postar lá no Instagram. Ei, Renata Costa, está aqui no link de descrição, tá? Para quem não sabe da papelaria, eu tenho papelaria, você já deve ter visto o vídeo aqui no canal. Também tem um Instagram, que é se a veste não papelaria, também vou deixar aqui embaixo. E tem um ateliê Renata Costa, que também está aqui embaixo. Seja o Instagram e tudinho, pois é, sigam. Beijos e até o próximo vídeo.